Na valente terra nordestina Após a morte do principal líder do cangaço, Virgulino Feira da Silva, o Lampião, a aura de heroísmo que durante algum tempo tentou-se de atribuir aos cangaceiros, mas cede terreno para uma interpretação menos idealizada do fenômeno. Uma série de livros, teses e dissertações acadêmicas lançados nos últimos anos defende que não faz sentido gutuar o mito de um Lampião idealista, um revolucionário primitivo, insurgente contra a opressão do latifúndio e a injustiça do sertão nordestino. Virgulino não seria um justiceiro romântico, um hobby-wood da caatinga, mas um criminoso cruel e sanguinário, aliado de coronéis e grandes proprietários de terra, historiadores, antropólogos e cientistas sociais contemporâneos, chegam à conclusão nada confortável para a memória do cangaço. No Brasil rural da primeira metade do século XX, a ação de bandos como o de Lampião desempenhou um papel equivalente ao dos traficantes de drogas, que hoje sequestram, matam e corrompem nas grandes metrópoles do país. Foram os cangaceiros que introduziram o sequestro em larga escala no Brasil. Faziam reféns em troca de dinheiro para financiar novos crimes e caso não recebesse o resgate, torturavam e matavam as vítimas a tiro ou apunhaladas. A extorsão era uma fonte de renda. Mandavam cartas, nas quais exigiam quantias astronômicas para não invadir cidades. Atear fogo em casas e derramar sangue inocente. Ofereciam salvocondutos com os quais garantiam proteção a quem lhes desse abrigo e cobertura, os chamados coiteiros. Sempre foram implacáveis com quem atravessava seu caminho. Estupravam, castravam, aterrorizavam. Corrompiam oficiais militares e autoridades civis de quem recebiam armas e munição. Um arsenal bélico sempre mais moderno e com maior poder de fogo que aquele utilizado pelas tropas que os combatiam. A violência é mais perversa e explícita onde está o maior contingente de população pobre e excluída. Antes o banditismo se dava no campo. Hoje o crime organizado é mais evidente nas periferias dos centros urbanos. A maioria dos moradores das favelas de hoje não é composta por marginais. No sertão, os cangaceiros também eram minoria. Mas nos dois casos, a população honesta e trabalhadora se vê submetida ao regime de terror imposto pelos bandidos, que ditam as regras e vivem à custa do medo coletivo. Além do medo, os cangaceiros exerciam fascínio entre os sertanejos. Entrar para o cangaço representava para um jovem da Caatinga Ascensão Social significava o ingresso em uma comunidade de homens que se gabavam de sua audácia e coragem. Indivíduos que trocavam a modorra da vida camponesa por um cotidiano repleto de aventuras e perigos. Era uma via de acesso ao dinheiro rápido e sujo de sangue, conquistado a ferro e a fogo. São evidentes as correlações de procedimentos entre cangaceiros de ontem e os traficantes de hoje. A rigor, são velhos professores e modernos discípulos. Virgulino Ferreira da Silva reinou na Caatinga entre 1920 e 1938. A origem do cangace, porém, perde-se no tempo. Muito antes dele, desde o século XVIII, já existiam bandos armados agindo no sertão, particularmente na área onde vingou o ciclo do gado no Nordeste, território onde campeava a violência, a lei dos coronéis, a miséria e a sica. A palavra cangaço, segundo a maioria dos autores, derivou de canga, peça de madeira colocada sobre o pescoço dos bois de carga. Assim como o gado, os manduleiros carregavam os pertences nos ombros. Um dos precursores do cangaço foi o lendário José Gomes, o endiabrado Cabeleira, que aterrorizou as terras pernambucanas por volta de 1775. Outro que marcou a época foi o potiguar jesuíno Alves de Melo Calado, o jesuíno brilhante, de 1844 a 1879, famoso por distribuir entre os pobres os alimentos que saqueava dos comboios do governo. Mas o primeiro a merecer o título de rei do cangaço, pela audácia de suas ações, foi o pernambucano Antônio Silvino, de 1876 a 1944, o Rifle de Ouro. O cangaço não tinha um líder de destaque desde 1914, quando Antônio Silvino foi preso após um combate com a polícia. Só a partir de 1922, após assumir o bando de Sr. Pereira, Virgulino se tornaria o líder máximo dos cangaceiros. Exímio estrategista, Lampião distinguiu-se pela valentia nas pelejas com a polícia, como em 1927, em Riacho de Sangue, durante o embate com os homens liderados pelo Marjó Cearense, Moisés Figueiredo. Os 50 homens de Lampião foram cercados por 400 policiais. O tiroteio corria solto e a vitória da polícia era iminente. Lampião ordenou cessar fogo e o silêncio sepulcral do seu bando. A polícia caiu na armadilha, avançou e, ao chegar perto, foi recebida com fogo cerrado. Surpreendidos, os soldados bateram em retirada. A capacidade de despistar os perseguidores lhe valeu a fama de possuir poderes sobrenaturais e, após escapar de inúmeras emboscadas, de ter o corpo fechado. Mas o maior triunfo de Lampião foi o de cultivar uma grande rede de coiteiros. Isso garantiu a longevidade de sua carreira e a extensão de seu domínio. A atuação de seu bando estendeu-se por Alagoas, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Lampião chegou a comandar um exército nômade de mais de 100 homens, quase sempre distribuídos em subgrupos, o que dava mobilidade e dificultava a ação da polícia. Em 1926, em tom de desafio e zombaria, chegou a enviar uma carta ao governador de Pernambuco, Júlio de Melo, propondo a divisão do Estado em duas partes. Júlio de Melo que se contentasse com uma. Lampião, autoproclamado, governador do sertão, mandaria na outra. As narrativas de velhos cangaceiros contrapõem-se às versões publicadas pelos jornais da época, que geralmente tinha a polícia como principal fonte. Com tantas histórias e histórias acerca da figura de Lampião, torna-se difícil separar o homem da lenda. Acho que está justamente aí, nessa multiplicidade de olhares e versões, a grande força do personagem que ele foi. É isso que nos ajuda, inclusive, a entender sua dimensão como mito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti